Hoje ela vai sentar, vai fumar o baseado O bonde da sincrone vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Quem tá no toque dessa porra, é o DJ menor da ZE, ó carai Joga a buceta no pau, joga a buceta na groque Joga essa buceta só pra quem ouça lacoste Hoje ela vai sentar, vai fumar o baseado O bonde da sincrone vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu como a tua filha De quatro filhos, eu estouro a tua filha De quatro filhos, eu estouro a tua filha Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua filha Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua filha Amém.